E aí, minhas chagas, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos à quinta parte da série de gameplay de Super Mario Bros. 2 americano de Super Nintendo. Bom, pessoal, no vídeo passado a gente concluiu a área 4, né? Derrotamos o boss de fogo, né? Quase que passamos um perrengue nele, né? E aqui no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade e vamos aqui, né? Jogar e tentar passar a área 5, né? Então, sem muita conversa, vamos aqui selecionar novamente a pitch, né? Vamos ver que desafio nos aguarda aqui, tá? Antes de mais nada, vamos pegar esse bichinho aqui, tá? O que vai ter esse camarada aí? Já pronto a dele. Tá bom, para mim eu me livrei do bicho, né? E do outro spawner de novo, né? Aqui a gente já encontrou uma porta, né? Bobas, né? Isso não é muito bom. Vamos ver se tem cogumelo aqui. Não tem. A gente sai, né? Passa pra cá. É aqui que tá, né? Pronto. Passa pra ali. Nossa, cara, aqui vai... Ah, aqui eu acho que eu sei o que é que eu... O que é que eu vou encontrar, né? Só que antes, né, de... Prosseguir por ali... Seguindo as famílias de moedas, né? Pegamos todos, né? Será que dá pra pegar mais? É claro! Tentar pegar mais moedas aqui, porque... Pagar mais vidas, né, cara? Ele não saiu das 14 ainda, né? Olha lá, não tem medo dela, filha. É, ficou uma pra trás, né? Isso é meio triste, cara, porque quando acontece isso, né? Todas as moedas somem, tá? Não só... Não só essa, né? Ó... Subiram todas. É, ficou uma pra trás. Só que eu vou pegar novamente o fraco, porque eu tenho com a certeza que... Que vai ter... É... O cogumelo ali pra frente, tá? Aí vem o troncozinho ali, né? Deixa o pau na outra. Desse jeito. Olha só, né? Meu amigo, que é isso, cara? É, porra, que tá de boa, né? É, quando tem esses peixinhos aí, cara, o meio já bate, tá? É, já, já, já... Já vi que tem coisa ali. E é que eu não alcanço, né? Só que eu tenho que ficar esperto. Nossa senhora, meu! Tem coisa ali, cara. Vamos lá, Pete. Meu Deus do... Calma lá, né? Vamos lá, Pete. Superpo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Nossa senhora, cara. Desse a gente passa. Que eu não vou pular ali, não quero nem saber. Cara, eu quero saber o que é que tem ali, meu. Vamos lá. Vamos lá, Pete. Atalhou o cogumelo. Deu tempo. Caramba, cara. Eu fui enganado, meu. Perdi um monte de vida à toa, cara. Meu Deus, que eu fui enganado, meu. Tá bom. Ah, ali em cima eu sei que tem. Aqui eu sei que tem. Tem um cogumelo. Nossa, cara. Pra me acertar qual a porta correta, meu. Vamos lá. Vai ser essa. Vamos ver. Nossa senhora, cara. Fui bem recompensado. Beleza. A Pete ficou bugada ali. Só que antes, né? Vamos. É, o bordo já tá ali esperando a gente, né? Só que calma, né? Vamos ver se tem mais moedas aqui, cara. Nossa, cinco minutos só nessa fase, meu. Não vai ter nada pra gente não, tá? Deixa quieto. Eu não acertei o cogumelo. Eu não lembrava, né? Eu temei aquilo aí mesmo. Vamos lá pro bordo, né? Novamente pro safado. É, pelo visto, esse aqui não solta ovos, tá? Só bolinhas de fogo. Mas não significa que o bordo seja difícil. Ele é bem fácil. Beleza. Eu apertei pra... Pra pegar o item, né? Minha filha, você tá com medo, né? Normalmente, né? Por favor. Pronto. O bordo... Derrotado, né? Vamos passar pra cá, né? Pegamos dez moedas, né? Nossa, cara. Se eu conseguisse pelo menos... Metade dessas vidas aqui, era bom, né? Não, foi dessa vez? Nossa, cara. Que início de vídeo bom, viu? Minha sorte está muito bom, viu? E eu não treinei, não, tá? Pessoal. Até pensei em treinar, cara, hein? Não, um jogo que não é assim tão longo. Melhor... E assim mesmo, hein? Perfeito. Temos quinze. Já saímos no lucro, já, né? Não, não foi dessa vez. Temos mais duas moedas, né? É. Última moeda. É, não foi. Toda concentração pra nada, né? Vamos dar pra próxima fase. Meu Deus do céu, cara. Vamos ver que desafio nos aguarda, né? Mas, essa aqui tem que ir pra esquerda, não tem não? Eu sei que tem uma parte que a gente vai pra esquerda, cara. Tem um segredinho, né? Nossa, essa bomba, cara. Tá começando a aparecer os... Os amiguinhos trolls, hein? Ok. Beleza. Pelo combinho, né? Mais bomba. Ela entra no frasco. O que é que temos aqui no... Nosso aqui do frasco, né? Dois anos pra bomba explodir, né? Mas, ok. Deixar os ouriços passarem ali. Um frasco aqui. Certamente tem um cogumelo lá fora. Agora, aonde que fica? Eu não lembro. Nossa, cara. Muito bom quando o personagem mexe demais. Será que é aqui, cara? Meio óbvio ser aqui, né? Nossa. Droga do... Do pote me atrapalhou. Nada nem pra alcançar. Só que eu vou voltar e vou pegar de novo, tá? Minha filha, não era pra subir isso tudo, não. Vamos lá. Descer e pegar novamente o frasco. Nossa senhora, meus parabéns, cara. Você acabou de perder o HP que acabou de ganhar, né? Tá bom. Vamos lá. Mas não tem problema. Não tem problema. Pegamos todas as moedas. Vamos pegar... Nossa. Eu esqueci de novo dessa... Dessa bomba danada aí, viu? Vamos lá pegar um... Algo pra gente se defender. Ah, ele tá meio óbvio também, cara. Nossa senhora, meu. Agora pronto. Achei dessas bombinhas, mano. Às vezes eu esqueço, cara. Olha isso, cara. Olha o ninjinho aqui aparece. Super Mario World. De novo a bomba. Vamos subir, né? Espero que é. Só foi eu falar, né? Nossa senhora, meu. É bom se ela pulasse, né? Não no ramozinho na planta, né? Vamos de carona, né? Muito obrigado, meu chapa. Porra, essa parte eu lembro um pouco. Tem que saber qual canto eu vou cair. Isso aqui lembro um pouco mas é caminho clássico, né? Caminhozinho com plataformas... Com espinhos, né? Eu lembro que tem que ir pro cantinho, cara. Eu sabia. Nossa senhora, meu. Show de mortes a todo vapor, né? Pelo menos a gente tá fã HP, vai. Bora ficar esperto com... Com os espinhos, hein? Vai lá, mexe. Calma. Eu sabia, cara. Eu sabia que era naquele canto, meu. Tava muito na... Eu sabia, meu. A droga do espinho me enganou, meu. Nossa senhora, meu. Meu Deus, é muito bom. Ótimo. Ótimo. Melhor ainda. Isso. Nossa senhora, meu. Nós chegamos no boss, vai. Bardo sobre... O peixinho ali, né? Bé. Não tem problema. Esperar a menina tirar os ovos pra cá, né? Cadê ele? Isso, vem pra cá. O espaço pra pena é maior, né? Beleza. Não imaginava que fosse... Pegar em mim. Ah, filho da mãe. Calma lá, meu filho. Tá espertinho, né? Não, tem se dançou. Agora vamos... Né? Passar da fase, hein? É, cara. Agora talvez eu não consegui sair do prejuízo, não, viu? Uma vida. Beleza. Ok, então. Voltamos pra as 14. De novo. Última moeda. Vamos lá, cara. Ok. Duas vidas. Beleza. Estamos com o 16. Vamos lá. Última fase do vídeo de hoje, hein? Vamos ver o que é que nos aguarda o desafio aqui, hein? Agora, se eu não me engano, tem que caminhar pro outro lado, cara. Agora, como que eu faço pra alcançar ali? Beleza. Nossa senhora, já começa... Maravilha, né? Só pra me olhar o que é que tem ali. Não tem nada. Aí a gente desce. Beleza. Aonde que tinha buraco ali, né? Aonde que tinha buraco aqui, mas ok. Vai falar, meu irmão. Nossa senhora, meu. Como foi que ela caiu ali, meu? Tentar descer de novo, vai. O que foi isso, cara? Nossa senhora, isso me desconcentrou, meu. Nossa, cara. O bicho cai... Olha, filho. Sou bem, né? Pelo amor de Deus. Não quero que vocês vão apontar pra mim, seus panos de cretino. Ok. Como é que tá aqui? Achamos ele. Estamos com o HP. Vamos vazar, né? E o bombardeio não para, né? É, mano. Saia aqui, a bomba canta, hein? Nossa senhora. Nem deu tempo de... Nossa senhora, meu. Aqui eu acho que tem um negócio explodir muito rápido, meu. Certeza que é ali dentro, cara. Olha lá, pitcore, minha filha. Isso. Estão os armados também. Pronto. Vocês vão pegar não, bonitão de canalha. Ah, já sei o que é que tem que fazer. Tem que tirar os amiguinhos das bombas ali, né? Nossa, cara. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, que eu tô sendo massacrado aqui com tudo, meu. Eu não quero estampar ali, não, cara. Na boa. Mano, filho, vai pra lá, vai. Perfeito. Que é mira de sniper, meu irmão. Meu Deus do céu. Essa parte eu lembro. Não tem uma boa lembrança, não. Isso aqui é chatão, viu? Esse carinha aí. É, eu sabia. Eu sabia que ia ter esse bicho aí pra encher o saco. Vai pra lá, meu filho. Perfeito. Passando pra cá. Vai tampar ali, né? Que é pro amiguinhos não ficar spawnando e incomodar. Matar esse outro aqui pra incomodar também. Vamos passar pra cá, né? Pelo menos os mais incômodos a gente já se livrou deles, né? Perfeito. Aqui já... Beleza. Quase que eu danço aqui. Mas deu tudo certo. Só que não acabou, né? Tem coisa aqui pra cima. Eu sabia, mano. Passo pra cá, tá? Aí cai outro ali, tá? Aí a gente passa pra cá. Que é pra ele vir pro outro lado, né? A gente manipula ele. Como que isso me pegou, cara? Tudo bem. Aí tem mais outro. Ó, felizmente não, né? Era o último. Nossa senhora, parabéns. Ela sabe o alcance? Alcança. E vai disso aqui. Agora é... Nossa senhora, meu. Pô, meu chapa. Sai daqui, sai. É, vamos lá pra lá. Pô, pra toda a música tocar aqui nesse lugar, eu creio que não tenha bosta nessa fase, né? Nossa senhora, já vi, já vi. Era pra não ter pulado ali. Não pensa muito. Nossa, cara, como que eu consegui passar, né? É, acho que essa fase não tem bosta, não. Nossa, cara, o botão prendeu, meu. Meu Deus do céu, aí tem bicho pra encher o saco, meu. É, cara, tem bando ainda pra encher o saco. Na primeira vez o bando é boss no Nau Diário, né? Beleza. Esse aqui é chatinho, hein? Nossa senhora, meu. Eu apertei pra agarrar o item, mas ok. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal. Estamos aqui de volta. Mais uma vez. Só uma vez passamos sem tomar dano, né? Ah, bordo. Só uma vez eu vou acabar com a sorraça. Agora que você troca o HP, né? Eu não preciso mais. Minha filha, eu apertei pra pegar o item. Pronto, bem na cabeça. Olha essa aí, meu filho. Eu tenho quase certeza que vai ter outro boss depois daqui, cara. Tá muito na cara. Isso aqui tá muito fácil. O que foi que eu disse? Tava muito... Nossa senhora, logo esse aqui, meu. É logo esse aqui, né? Caranguinho de um safado. Isso aqui é chato, viu? Beleza, acertando dois. Tava muito na cara. Essa aqui já foi o mais difícil que a gente pegou até agora, viu? Beleza? Quase que ele me acerta. Paciência, meu irmão. Ora, ele vai jogar aqui na nossa altura, né? Aí. Assim que eu gosto. Agora mais uma aqui, irmão. Perfeito. Olha só, cara. Dois bolsas sem tomar dano. Saímos do prejuízo, mas passamos aqui sem tomar dano. Duas vidas. Ok. Eu não reclamo. Eu não reclamo. Mais uma vida. Perfeito. É, já, já foi tudo errado, hein? Tem mais duas moedas, hein? Ah, é. Olha, cara. Só mais uma vidinha aí, cara. Última moeda. Vamos ver se agora vai, né? Perfeito. Dezesseis vidas. Excelente, cara. Nossa senhora. Rapaz, hoje foi um negócio meio triste, viu? Mas passamos, pelo menos, né? Mais uma área concorrida. Mas, se não me engano, tá faltando só duas agora, tá? Pelo que eu me lembro, são apenas sete áreas, né? Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Já deixo aí a cancha até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.